Hoje estamos aqui no Orange Maker, um espaço coordenado pelo Anderson. A gente também está com o Márcio Acabe e aqui o Gerson, que você já conhece. Fala um pouco para a gente, Anderson, a respeito desse projeto, o que é o Orange Maker? O Orange Maker nasceu há mais de seis anos atrás, eu tenho paixão em educação e também comecei desde os meus 14 anos na área de tecnologia, eu sou formado em eletroeletrônica e com o passar do tempo a gente percebeu quando eu fiz um técnico, precisava de um CDB de baixo custo para fazer a parte de automação industrial. Só que isso no Brasil é muito caro, foi quando descobri o Arduino e começamos a projetar uma placa nacionalizada para atender o pessoal da educação. E nesse passar de tempo, o Maker começou a ganhar muito espaço de It Yourself, o movimento mais cresce hoje no mundo e está empoderando muito o pessoal da educação. Então a gente começou a descobrir o movimento maker com o pessoal. Quando foi um ano e meio atrás, tive impacto combinante, foi quando eu repensei muitas coisas, se realmente a empresa, os funcionários e ganhar dinheiro só, se impactar a vida, valia a pena. Então a gente parou tudo e recomeçou do zero aí com o movimento maker. Pô, muito legal. A gente vai mostrar para vocês o espaço agora. Estamos em Cotia, no espaço da Orange Maker. Onde temos aulas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Aí pessoal, esse aqui é o Márcio Ocap trabalhando no projeto de origami. Está construindo uma luminária para apresentar no SESC. Você pode encontrar mais informações sobre a Orange Maker na descrição desse vídeo. Deixe seu like e não esqueça de fazer sua inscrição no canal. Falou!